Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha que linda as minhas dipladênia branca, olha amigos que linda Opa, olha, aqui parece que vai soltar, olha tem um bico, nossa amiga, às vezes a gente tem que vir ver as plantas, sabia? Que bicho será? Olha quem tá ali, neguinho, é neguinho lindo, nossa amigos, que bichinho, será que morte? Jesus! Amigos, vamos ver o que eu faço com esse bicho, viu amigos como tá linda a minha dipladênia, linda, linda né, gatinho, ele fede esse bico, não é o gatinho não, nossa, um bichinho fedido amigos, a dipladênia branca tá linda né, era duas, era uma amarela amigos e uma branca, aí amarela, não sei o que aconteceu, vou botar esse bichinho aqui, Eu vou ver que o meu marido sabe o nome dele, opa, olha amigos a minha maravilha branca, minhas plantas agora também é feinhas amigos, tem uma época do ano que elas tão mais bonitas, agora tem uma época do ano que elas tão mais feinhas, aqui ó, peguei esse potinho aqui agora, Bicho estranho amigos, peguei esse potinho agora, vou virar ele, eu vim aqui, na verdade eu vim aqui pro meu celular do meu marido da área, pra me abaixar o whatsapp no celular dele, O whatsapp é com a internet né, mas acontece que pede aquele código, e aqui o sinal de telefone da Viva é horrível amigos, Mas agora eu tô preocupada com esse bichinho, gente, alguém conhece esse bicho? Se conhecer, fala o nome pra mim, Eu tô com dó de matar ele, eu vou jogar ele lá no meio do mato, tadinha, ai tô com dó, amigos, não tô com coragem de matar ele não, Vou mostrar pra vocês, a minha, as minhas orquídeas no pé de mangueira, olha, Essa aneta toda, mas não tá seca não, amigos, ela tá assim, mas ela não tá seca, A raiz dela, olha lá, a raiz dela tá bonitinha, tá úmidazinha, Vou passar um cara, não tá seca, choveu antes de ontem bastante aqui, Ó, tá bem, bem úmida mesmo, Mas o importante é isso, ela não pode ficar seca, mas essa daqui é aquela oncinha de chocolate, Essa daqui ela fica mesmo com as folhas pintadinhas, né, Aí ela parou de florir e peguei e trouxe ela aqui pra cima, Agora, aqui é o meu pé de himbisco, que eu trouxe aqui pra cima, Tô com medo dos cachorros, Ai, amigo, o bichinho saiu andando, olha, Ah, amigos, eu não vou matar ele não, Será que ele é venenoso? Pôr a mão nele, eu não vou pôr não, porque eu tenho medo, Mas matar ele também, não tô com coragem não, amigos, eu não adoro, Aqui, ó, folhinha de Oroponó de trouxe, Eu quero jogar, sei lá, no meio do mato, Vou jogar ele lá, onde ele não tem perigo dos cachorros, Dele cair na minha mão, amigos, Vou jogar ali, Aqui pra cá, Ai, Amigo, eu tô morrendo de medo, Ai, 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 Só porque às vezes tem umas borboletas, Ah, não, vou até dar comida lá, Vai dar os punhos dele pra lá, Porque às vezes viram as borboletas bonitas, Mas eu não tenho dó de matar os bichinhos, Só tirei ele da minha diplademia, Pra ele não comer minha diplademia, Essa bagunça aqui atrás, Olha que bonitinho, Beijinho, Isso aqui dá uma flor, É bonito, amigo, Ele cresce vermelho, Só que meu marido teve que cortar por causa da caixa d'água, né, Isso aqui também dá uma flor bonita, Essa aqui é aquela que eu tenho lá na frente, A justiça vermelha, Ai, Negão, Bom, Amigos, Deixa eu pegar o salário da minha esposa, Antes que eu esqueço ali, Ainda soube em cima dele, Ainda vou lá pro, A pro quartinho, Deixa eu dar uma olhada aí, Conferir, Amigos, Pra ver, Se ela tá seca aqui, Não, Tá não, Amigos, Ó, Tá não, Tá com umidade, Não precisa eu preocupar, Não, É normal mesmo, Eu pesquisei, Né, Aí eu vi, As folhas ficam pintadinhas mesmo, Um sim de chocolate fica mesmo, Se fosse assim, Ó, Se fosse doente, As outras também estariam, Né, Então é isso, Amigos, Deixa eu descer, Né, Que vocês venham a ter um ótimo final de semana, Para todos vocês, Que bom, Amigos, Que Deus abençoe vocês, Quem não entende que eu tô fazendo vídeo, Pensa que eu tô falando sozinha, Né, Amigos, Deixa eu dar uma olhada aqui, Pera aí, Tá de brotinho, Então é isso, Amigos, Que o Senhor abençoe vocês, Que vocês tenham um final de semana, Abençoado por Deus, Fica na paz, Tá bom, Amigos, Que Deus abençoe vocês, E cái justinho, Que Deus abençoe vocês, Que Deus abençoe vocês, Obrigado.